Vamos de volta com um grande debate. Um representante da missão do Irã na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque disse à agência Reuters que o país não irá se envolver na guerra desde que Israel não se atreva a atacar o Irã. Essa não foi a primeira vez desde o início da guerra que o Irã fez ameaças. Na sexta-feira passada, o ministro de Relações Exteriores do Irã disse que novas frentes de conflito poderão ser abertas se Israel continuar os seus crimes de guerra e cerco humanitário à Gaza. Eu começo com o José Eduardo Cardoso. Aumento do temor de que o conflito possa envolver outros países, na sua opinião? Isso é possível? Eu acho que é possível, sim. Aliás, eu acho que, de certa forma, faz um pouco parte da própria estratégia do Hamas ao desenvolver aquele ataque. Ou seja, ele colocou uma isca para o governo extremista de Israel. respondam e aí os povos árabes podem se levantar a nosso favor. Ou seja, é uma característica dos extremistas. Como eu disse há pouco, eles se retroalimentam. É uma situação de alimentação recíproca. Ora, nós temos aí a possibilidade, por exemplo, do Hezbollah vir para a briga. Já está havendo alguns pontos que parecem demonstrar isso. E quanto mais Israel fizer uma situação como ensaia a fazer, em que vai tentar invadir a faixa de Gaza, ameaça ou pede a remoção de todo mundo em pouco espaço de tempo. Tem um hospital com 39 mil pessoas. Como é que você vai remover 39 mil doentes? Eles vão morrer. A própria OMS diz que isso não pode ser feito. Isso não é humanitário. Então, há um conjunto de situações que, se ocorrer, fica numa situação muito difícil a estratégia de Israel. E, ao mesmo tempo, pode atrair um levante, que é o que o Hamas quer, contra Israel. Então, é uma situação difícil. Eu espero que o governo extremista de Netanyahu não caia nessa de querer promover, sim, um genocídio na faixa de Gaza. A Gaza tem força militar para isso, tem condições de fazer isso. Já, até o momento, pelas informações que se tem, morreram 300 crianças das palestinas, 300 crianças por esses ataques. Então, há que se parar com isso, há que se tentar evitar que isto ocorra. Espero que o governo de Israel tenha o bom senso de não fazer um massacre, como a ameaça fazia na faixa de Gaza, atingindo mais ainda a população civil do que já atingiu. E sangue não se lava com sangue. Eu não posso ter o absurdo ataque feito a Israel, que gerou muito sangue do povo judeu, gerando sangue do povo palestino. Repito, sangue não se lava com sangue. É necessário que as regras do jogo humanitário, inclusive na guerra, sejam respeitadas. Nós temos situações de desrespeito ao estado de guerra, de acordo com as convenções estabelecidas, como especialistas do mundo inteiro têm denunciado. E, portanto, isto não pode ser aceito pela comunidade internacional. Caico Paulo, existe o temor de expansão da guerra? Sim. Vamos lembrar que o Irã é o principal financiador do Hamas, enquanto estado. Por quê? Porque o grupo terrorista serve aos propósitos de uma teocracia radical, que é o caso do Irã. E, principalmente, serve aos interesses geopolíticos do Irã, que envolvem o não reconhecimento de Israel, que é, de certa forma, um representante dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. E, por isso, você tem aí esse financiamento desse grupo que é violento, é covarde e perpetrou esses ataques bárbaros. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, só respondendo, falar, eu concordo mesmo que os extremismos se retroalimentam, mas a gente não pode esquecer que Israel tem direito legítimo de se defender, porque Israel foi provocado. Aliás, esse tem sido histórico. Quando a gente vê a história do direito internacional, por cinco vezes foi proposta a solução de dois Estados. Cinco vezes Israel aceitou, cinco vezes as autoridades palestinas, os grupos envolvidos recusaram, envolvendo, inclusive, a totalidade do território da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Mas eu já li o Estatuto do Hamas aqui para vocês. A gente está falando de diálogo entre um Estado democrático e um grupo terrorista extremista, que deseja o quê? A eliminação do Estado de Israel e do povo judeu. Não há como ter diálogo. Inclusive, no Estatuto do Hamas, ele zumba das convenções internacionais, porque ele diz que são autoridades infiéis, que não servem ao propósito da causa islâmica, da jihad, por aí vai. Então, é impossível uma negociação razoável com extremistas e colocá-los aí em pé de igualdade com Israel, independentemente do governo. O governo de Israel, com algumas mudanças, ele está no poder há dez anos. E é uma democracia saudável. E comparar um post de Facebook de uma autoridade israelense com o Estatuto de um grupo terrorista, para mim, é um exagero que reflete bem a falsa equivalência que tenta ser aplicada a esse conflito. Tratar um Estado democrático, uma democracia livre, como se fosse grande vilão, assim como um grupo terrorista extremado. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e uma ótima semana.